10 minutos pra gente ficar forte aqui na nova Adam de Cavaleiro dos Zodíacos e depois tirar um PvP, vocês estão prontos? Estamos, capitão! Calma, calma, mais uma vez. Aê, veneno! Meu gemino! Mano, isso aqui é uma nova Adam de Cavaleiro dos Zodíacos, o criador é o King, meu amigo, já trabalhou pra minar a Adam. E pra marabé, a real, eu não sei como se joga ela, mas eu fiz uma missão aqui pra testar e ganhei isso daqui. Tem esse negócio aqui que é o spawn estrutura. Vamos longe do spawn, deixa eu spawnar essa estrutura aqui. Galera, vamos spawnar só um, não vamos spawnar duas, não. Tá, cliquei com o botão direito e toma! Eita, frio! Se liga, se liga! Nossa senhora! Olha o templo! E eu estraguei o spawn, né? Caraca! Eu estraguei o spawn, né? É, 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 é o spawn. Qual que será que é mais forte? Uma amadura de netherite ou amadura do pegasus? Ah, de pegasus, né, mano? Meteoro de pegasus! Saori! Beleza, tem aqui esse random cosmos. Uh, acho que eu peguei. Como é, deixa eu ver, o que é isso daqui? Eu peguei a do dragão, acho que eu peguei a do Shiryu, se pá, mano. Meu, meu. Ah, eu também. Você pegou a do Shiryu também? Também. Nossa, eu quero ver depois os craft, mano. Eu sei que tem craft aqui. Do Shiryu. Mano, eu gosto de todos os... Não quero me gabar, gente, mas eu consegui a fênix, tá? Meu Deus. Aham. De boa. Cara, é... Mano, de todos os cavaleiros, assim, dos de bronze, meu favorito era o ioga de cisne. Ele é da hora, né, mano? É, é... Você sabe o que eu gostava dele? Porque ele era de gelo, ele era frio como gelo, mano. Ele só chegava... Pode, diamante! Eu falava, nossa, esse bicho é muito bom. Eu fico fulista, né, mano? Como o Brian, né? Não, como o Brian, não. Peraí, ô, o Brian, tu nunca ganhou aqui no meu canal, mano. Então, pisa fofa aí, cara. Eu não quis, pô. Eu não quis, eu não quis, tá ligado? Ah, tá explicado. Mano, então, eu não sei se isso daqui é uma área de evolução, mas como é uma área que deve estar na V1, eu acho, não lembro se ele estiver na V1 ou não. Pelo que eu joguei, mano, essa daqui é mais pra fazer modo. Então, é isso que é... Tem só um modo. Tem uns traders, mas também tem algum... Tem craft também, tá ligado? Isso que eu vou ver agora. Eu vou ver agora o craft, mano, pra ver como é. Porque estamos no Minecraft, minerar e craftar. Yeah! É isso. Mano, isso eu te falo, eu não peguei nenhuma cap, eu não peguei nada. Hoje eu vim ruim na Luck Block. Nossa. Ô, milagre, hein? Vai estar bem cedo, mano. Tomara que venha pra mim, eu não peguei um cap. Tá, eu quero ver agora os craft, mano. Pegasus Fantasy. Vamos ver aqui, ó. É... Ah, mano. Não tem que fazer esse daqui não, mano. Recordo. Crazy, eu quero que você tenha essas armaduras. Tem que conseguir a armadura de dragão. Mas e esse daqui, esse King aqui que eu tenho aqui, ó. É pra você craftar, pô. Não. Você pega e tem que ter os cosmos. Pra... Não, não. Olha aqui, ó. Tô aqui. Vai no templo, Crazy. Vai no templo. Ó, tô aqui na crafting table. Calma aí. Vai no templo. Aí eu desço lá embaixo, tem as armaduras. Tem que trocar lá com carinha ali, mano. Aquele carinha troca... Ah, tá. O lá de cima. É que tem dois. Tem um otário lá em cima. Não vi ele. Aqui tem o... Aqui tem o... O dom como ele dá o cosmos, tá ligado? E aqui é o grão-mestre? Aí você fala com ele e você vai conseguir o negócio. Ah, o grão-mestre. Sim. Ele vai mirar. Mas eu não tenho. Tenho que pegar 64 cosmos. Ua, de cisne aqui. Nossa, Félix. Pegasus. Cara, depois... Vamos fazer um PVP e depois vamos, tipo, entrar no Game Mode e cada um poder escolher a sua, mano. Bora. Eu não consigo clicar nele. Ah, foi. Aí. Vamos depois? Aí, cada um... Bora, mano. Bora. Pegasus Fantasy. Eu falei, spawna. Eu falo, spawna um templo. Meu Deus. O cara já spawnou dois templos, mano. Porra, Venezas. Nossa, eu tô com o outro cara aqui. Foi mal, galera. Se pá, eu não vou aguentar, não. Eu não vou aguentar, não. Ih, Fude, boa noite. Eu aguentei, sim. Mano, essa califa aí, ela é muito forte. Essa mini de cada vez. Eu só tenho quatro... Meus cosmos tá... Tá ficando aqui. Nossa. Essa daqui de cabelo verde, ela é vilã, pô. Ela é, pô. Tô ligado que ela é vilã, mano. Ela queria matar o Seiya. Sim, eu vou tentar derrotar ela só na flecha, mano. Só eu consigo só na flecha, mano. Nossa, eu não queria me engabar, mas... Tá difícil aí, Gris? Pô, eu falei que eu nem com espada boa eu tenho. Seiya, guerreiro das estrelas. Seiya, nada temer. Eu consegui moeda, mano. Que útil. Eu tenho uma espada de pilhagem, mano. Só que ela não é tão boa. Ela é de ouro, então eu tô com muito medo de... Também tenho. Ai, 13. Cara, são 40, mas se pá dá, mano. Ah, dá pra buscar? Sim, mano. Eu vou buscar a F800. Tá, peraí. Nossa, tô todo mundo contra o Seiya. É um pack, né, de cosmos? Eu tô quase conseguindo já. Meu Deus, esse cara é muito OP. É 40. Mano, você tem que matar o Krauss. Krauss, sei lá como é que fala. Morrer o Krauss? Ele é o bandão, né? É, né. Porque ele tá muito cosmos. Mas então, eu não vi ele. Meu Deus, o veneno já morreu. Ele botou nada ali, velho. Mas eu tô conseguindo pegar os cosmos bem de boa. Opa, mandar bem a real, tá ligado? Tá com o palco, um roxinho. Pega azul. Eu tô com o roxo. Nossa, vamos lá. Eu também tô bem de boa aqui. Nossa. Ah, o pior é que agora a música não vai sair da minha cabeça, mano. Até acabar esse vídeo, vai ficar na minha cabeça. Aí amanhã chega o Cris gravando outro vídeo com a música. Não, não, não. Não, não. Duvido nada. Eu tô matando aqui. Se eu não me engano, esse aqui é o de tigre. Se eu falei bosta, desculpa os fãs de Cavaleiro dos Odíocos. Eu assisti isso daqui quando eu tinha 12 ou 11 anos, cara. Sim, faz um tempinho. Aí vocês vão falar. Mas o Cris tem ideia. Não, vocês não sabem a minha idade. A minha idade é uma segreda. É uma incógnita. Toma. O Cris é igual a Meliodas, mano. Ele não acontece. Então. Será que esse foi um dos primeiros animes, mano? Não. Mano, aí estourar. Ih, roga de cisne! Mano, eu vou ter que dar TP em você, se é mal. Dá no brain. É. Eu tô longe. Todo mundo morreu? Todo mundo morreu. Por que você tá aqui, Brian? Não é pra ficar aqui, não? Ah, tá. Tá certo. Burrão. Mano, é que a música é muito boa, mano. Mano, papo. Eu entraria na top 10 melhores músicas de anime. Fácil, mano. Na minha opinião. Pô, é boa, Dan. Tipo assim, nas dubladas, eu colocaria em primeiro Dragon Ball GT. E segundo Dragon Ball Z, a do posso pressentir o perigo e o caos. Aí, em terceiro, eu coloco Yu Yu Hakuchu, tá ligado? E em quarto, eu coloco, só não sei. Porque, mano, Yu Yu Hakuchu é muito boa. Não sei se vocês já chegaram a assistir esse anime. Já. Muito bom. É corre, corre da cidade grande. Tanta gente passa, estou só. É muito boa. Nossa, mano. Vocês já estão com quanta de fragmento? É um pack! É cento, né? É 41. Nossa, e eu não tenho espada. O Power Game dá uma espada, mano. Eu não tenho espada, cara. Caramba, Chris. Foi o que eu falei. Eu já tive muito azar. Olha, o que eu posso te oferecer não é muito bom, não. Mas cadê tudo? Mano, mas eu não tenho uma espada, cara. Dá TP em mim, dá TP em mim. É, deixa eu ver também. Eu tô aqui nos templos, mano. Lutando contra o Yoga de cisne. Tô indo aí, então. Beleza. E conta aí. Sem TP, mano. Porque aqui nós é justo, tá ligado? Mano, eu vou morrer, velho. Matei. Toma, lixo. Falou, otário. Trouxa, babaca, moçal. Tu tá em qual dos templos? Caraca. Eu tô no tempo aqui, ó. Tá vendo? Beleza. E, tropa, a gente tem 3 minutos, tá, mano? 3 minutos? É, 4 minutos, mano. Já consegui meu box aqui. Peraí, Brian. Eu tô atrás. Meu Deus, Brian. Você passou... Brian! Eu já te dei o item, pô. Você me deu o machado? Ah, é o que tem. Vai dar 13 de dano. 13 de dano, pô. Melhor do que eu tava sem espada, né, mano? Crazy! Oi! Por que? Calma, eu tô lutando contra o Fênix. Nossa, o Fênix foi muito fácil. Pou, pega. Fácil de farmar agora. Olha aqui, Crazy. Ah, você pegou a mesma que eu. O do Shiryu. O ruim que nós vai ficar igual, né, mano? Eu não queria pegar. Só eu peguei diferente. Nossa, olha isso. Tá, depois nós vamos testar outras. Então, depois que acabar o PP, eu tô lutando aqui contra o Seiya, tá ligado? Porque o Seiya não arruma nada, tá ligado? O Seiya vem aqui, ó. Ah, veneno, não. Não vem roubar, não. Ó o WTap. Ó o WTap. Agora vem aqui, faça o Seiya, toma, não pega, não aguenta. Falou lixo. Tá, vamos lá. Vou comprar. Vamos aqui, Brian. Cadê? Mano, e essas moedas aqui? Pra que servem essas moedas, mano? Eu não sei. Tem uns trade, tá ligado? Eu acho que deve ser um ali no outro. Mas vamos pegar aqui minha armadura. Nossa, eu preciso só de 10, velho. Nossa. Vamos pegar aqui. Kit do dragão. Oh! Que linda a animação! Caraca, que linda! E se liga? Cólera do dragão! Ô, Cris, sobrou o Cosmo aí, mano. Sobrou, sobrou aqui, ó. Então, um pouquinho aí, velho. Tá aí, ó. Nossa. Obrigado. Aí, eu vou pegar minha. Ah, ele dropa ataque Cosmo. Um ataque de Cosmo. Pô, massa, velho. Cara, pra mandar bem a real, eu já tô pronto pro PVP, velho. Só vou pegar minha mania, mano. Mano, então, vamos tirar o PVP aqui nesse templo sagrado. E vamos na mão. E só com a armadura. Tipo, você pode usar os poderes. Bora. Vamos ver quem usa o melhor. Mas, tipo, você pode... Vamos na mão, tá ligado? Mas você pode usar a estratégia de PVP. Tipo, colocar bloco, tentar atrapar. É, e etc, tá ligado? Beleza. Não tô conseguindo juntar meus Cosmo. Tá só as 60, tá ligado? Tá bugado. Ah, mas deixa eu fazer mais uma missão, pô. Parar de preguiça, velho. Calma. Você tá brabo? Tô, Bryne. Aqui, cinco. Aqui, ó. Cinco aqui, Bryne. Eu não tô vendo. Atrás, Bryne. Meu Deus, Bryne. Você joga com a render no dois, cara? Meu Deus. É o máximo. Nossa, eu quero jogar com a render no máximo e não viu. Ô, Veneno, já tira essa armadura de diamante aí, ó. Só com a armadura aqui, ó. Tá ligado? Ah, beleza, beleza. Ó. Nice. Góia. Toma. Dá-lê, dá-lê. Pega o estilo. Ó, ó, que animação linda! Nossa! A sua, Bryne. Tira e coloca a sua. Tira e coloca a sua. Ela dá três de ataque. Fala os status dela. Peraí. Deixa eu só... Peraí, aparece no chat, ó. Peraí. Ela dá cinco de ataque. Nossa. Vida a quatro. Jump dois, velocidade de um e vida a quatro. Já sabemos que o Bryne é o mais forte. É, Chris. Já tira essa armadura aí de ferro, tá? Vamos nos unir. Não, fica mesmo. Quem não sabia, mano? O Fênix é o mais forte entre todos. Cara, depende, mano. Depende, depende, depende. Foi falado no anime. É que ele é imortal. Ele é apelão, papo. Mas, pô... O que eu tô aqui, que é o Shiryu, ele é muito OP, mano. Tipo, e o de Season também é bem OP. O Seiya é um dos únicos... Eu acho que ele é o único dessa primeira levada que virou Cavaleiro de Ouro. Então, pô... Ou o Seiya derrotou o Poseidon, derrotou vários deuses, mano. Ou vale usar machado. Não, não. Na mão, na mão, na mão. Vai. Um, dois... Peraí, peraí. Pode usar poder, né? Pode. Um, dois, três... E, valendo. Não é pra focar em mim? O que é isso? É óbvio que tem que focar em você, cara. Tá, agora aqui. Toma. Nossa, pode flodar, mano. O quê? Santo Seiya, guerreiro das estrelas... O Bryden não deve estar nem perdendo vida se pá, mano. Nossa. O Bryden, você tá perdendo vida? Não. É, se pá... Tá? Tá. Boa. Mano, fô. Não faz nem enxergar nada. Matei! Matei! Vamos, veneno gamer. Eu e você. Ai. Ai, já descobri. Eu tô dando dano aí, mano. Mais uma coisa. Você não se esperava, mano. Eu não morri, tá? Eu não morri. Ah, tá. Você levou a sério demais o bagulho de Fênix. Mano, eu vou perder só no poder, porque eu... Vou perder só no poder, mano. Vou perder só no poder. Não vai. Eu vou. Meu doce. Nossa, eu tô com pouca vida. Tô com menos de uma... Ô, que é isso, Bryden? Não, Bryden, não atrapalhe, não. Eu vou perder pro venenoso. Ai. Cadê você, veneno gamer? O veneno usou os poderes melhores que eu, mano. Beleza? Não dá pra enxergar muita coisa. Acho que o veneno é melhor do... Com... Com... Com do xeriu do que você, hein, Bryden. Com certeza. Mas é porque você também tirou muita vida minha. Cadê o veneno? Toma. Só veneno. Eu louco pra ir na mão com o veneno. Tô com um coração. Mentira. Tô com um coração, velho. Vai, veneno. Bate. Isso aí é BF, cara. Pra ir pra cima. Não, eu tô com um coração, mano. Não é possível. Eu tô com um coração, velho. Eu falei que eu tava com um coração, mano. Caraca. Você ficou com um canto de vida, veneno. Eu fiquei com quatro corações, Chris. Então, eu falei que eu tava com um coração. Mano, tá. O veneno foi o campeão aqui. Vamos cada um entrar no game mode aí e escolher a sua armadura? Bora, bora. Mas avisa pra gente não pegar igual. Qual você quer pegar? É, eu vou ver aqui. Calma aí. Só porque eu queria pegar do C. É maldito. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Pega a DC. Ó, tem a DC. Ô, meteoro de pega. Ó, a gente não testou a de Unicorn, que eu acho que é a do Shun. A gente não testou a Andro. Eu vou pegar a Andro. A Andro. A do Shun é Andrômeda. Ah, Andrômeda. Quem é de Unicórnio? Eu não lembro quem é Unicórnio. É a do... Eu me esqueci do nome dele também. O C. Mano, eu não sei se eu pego a do... Nossa, mas a Andrômeda é lindona, mano. Olha isso, velho. Nossa, a Andrômeda é muito linda. Nossa, eu acho que da Adam... A Andrômeda é a mais linda, Zé. Que é que é? Tá, poxa. Tá bom, eu vou de... S.A. Mano, eu vou com o Cisne. Eu vou com o Cisne. Eu vou com o Unicórnio, vai. Ah, eu vou com o Unicórnio. Beleza. Ó, o C é da 4 de ataque, 2 de defesa, 2 de upboost, 1 de velocidade e 4 de vida. O Cisne é da quanto? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Meu, dá 2 de ataque, que é isso, mano. Pega o Andrômeda, pega o Andrômeda. Vou pegar o Andrômeda, então. Meu, dá 3 de ataque, 2 de defesa e 2 de jump. Caraca, é sério que o Shiryu era o mais fraco aqui, mano? Mas se bem que eu acho que o Shiryu era mais forte do que o Yoga, né, mano? Mas o Yoga era muito monstro. Não, mas os dois eram muito monstros, mano. O Yoga é muito... Ó, o Veneno sabe quem focar, né? Pô. Não, o Andrômeda é forte quanto o Andrômeda aí. O Andrômeda dá 4 de dano. Tô falando, o Andrômeda... Pô, todo mundo subestima o Shu, mas o Shu é muito monstro, cara. É. Ô, vamos. Ele treinou muito pra não deixar o Iki preocupado. Vai. 1, 2, 3... Meteoro de Pegasul! Nossa! Nossa senhora! É, Veneno, vamos aprender a brincar aí, por favor, cara. Então, né, cara? Vamos aprender a brincar aí, Venenoso. Toma aqui no Brine aí, ó. Toma aí também. Toma, Pegasul! 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 Meteoro de Pegasul! Isso é muito OP, mano. Isso é muito OP. Pegasul! Toma, Pegasul! Pegasul! Toma! Toma! Nossa, mano, isso é muito OP. É o seu de Seiya, Cubano! Ô, Brine, ô, Brine. Tá, Remando, só mais pra culpa. Já toma aí. Nossa. Calma aí, Veneno. Da outra você ganhou de mim, agora vai ser minha vingança, mano. Ai, não, 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 não dá. Nossa, tá com quanto de vida, Veneno. Ah, não vou falar, né? Não, mesmo? Nossa! Nossa! Nossa, surgiu o Brine! Dois contra um! Mas eu sou o Seiya! Meu Deus! Eu sou o protagonista! Venha pro Robocombo, Brine! Nossa, mano, só que... Beleza. Eu tô caindo aqui num pequeno combo do Brine, mas aqui eu acho que eu já me recuperei. Beleza? É porque dá um pouco de lentidão com o nome. Meu Deus, eu recuperei foi muito... Meu Deus! Aqui eu usei realmente o poder do protagonismo, cara. Ei, Deus! Nossa, mano, mas cara, que Adon linda, véi. Pô, mano, essa daqui... Cara, eu queria muito que Cavaleiro dos Zodíacos, tipo, lançasse uma adaptação boa, nova, porque as adaptações são ridículas de ruim, tipo, é horríveis. E, cara, e High Pass de novo, pra mandar bem a real, mano. Cavaleiro dos Zodíacos... Calma aí, eu tô no Game Mode, não bate não. Eu queria muito que High Pass. Olha a animaçãozinha aqui. Se liga, tem a animaçãozinha. Ah, é que eu tô pegando a armadura já, mano. Pô, ó o Fênix. Calma. Meu nome é Fênix. Nossa, mas o Fênix é mais forte que o C aqui, meu irmão. É o mais forte. Caraca, mano, o Fênix. Mas tá muito linda essa armadura, mano. Pra mandar bem a real, eu achei tudo sensacional, mano. Caraca, que Adon bonita, cara. Pô, parabéns, King. Mano, e só lembrando, galera, o download aqui da Adon vai estar na descrição, véi. Passa lá, mano. Porque, pô, mano... Quem pegou o Unicórnio? Já pegaram o Veneno? Já, o Veneno pegou. É muito fraco. Qual é o poder dele? Ele voa! Use o poder dele, use o poder dele. Ele voa. Ele voa? Caraca, que da hora. Mano, mas é sensacional, mano. Pô, eu quero fazer um... Oh! Eu quero fazer um PVP, mano. Eu ir de Ceia e alguém ir de Fênix. Quem vem? Deixa eu ir de Fênix. Pode vir. Eu nasci com ela, né, pai? Tem que representar, mano. Ah, é que o meteoro de Pegas do Sola, véi. Não tem nem como. Sola? Certeza? Pô, pera você. Você vai ver eu usando. Cadê? Cadê você? Vai. Um, dois. Eu tô só com fome, mano. Meu personagem tá com muita fome, véi. Vamos aí, deixa eu pegar o pão. Ó o pão aí, ó. Ó, valeu, mano, que eu dei aqui. Ó o pão aí. Valeu pelo pãozinho venenoso. Vamos aí, Bryne. Um, dois, três e valendo. Passa a elevar o cosmo no seu coração. Combater todo o mal. Despertar o poder. O Bryne tá combado muito e eu não tô enxergando. O Bryne já deve tá quase no de base. surveys, pega azul. Ele comba e é azul. É o cavalo. Que bom, Bryne. Não apareia. Caraca, Bryne. Tu não morre não, mano. Tu também não morre. Agora eu fui combado, mas, pô, eu tô usando. Você perdeu muito poder. Eu usei muito meu poder. Quanto de vida você tá? Eu tô com três vidas ainda. Ô, três negocinhos. Três hotbar? Aham. Então meu poder não tira nada de vida? Só o combo? Nada. Só o combo. Ai, agora sim eu tô perdendo vida. Bom, beleza então, beleza Ah, agora eu morri É isso galera, vou embora depois dessa Porque eu pego a Zussola